E ontem, à noite, eu conversei com o presidente da Caixa Econômica Federal, um dos parceiros do Congresso das Cidades, promovido pelo Grupo Cidade Verde. A Caixa Econômica Federal marca presença no Congresso das Cidades, oferecendo soluções para os municípios do estado do Piauí. O presidente nacional da Caixa também está no evento e conversa com a gente a partir de agora. Presidente, bom, primeiro eu queria que o senhor dissesse um pouco das suas impressões, presidente, aqui no Congresso das Cidades. Muito obrigado. É a segunda vez que eu venho aqui à Teresina, em dois meses. Fui convidado quando eu vim em fevereiro. Em fevereiro a gente veio para a Teresina e também para a ex-capital Oeiras. E gosto muito, gostei muito. E vim porque realmente acredito nesse papel da Caixa de ajuda ao desenvolvimento do Brasil como um banco social. Bom, já que o senhor falou da visita que o senhor fez em fevereiro, eu queria começar falando do Caixa Mais Brasil, que é uma descentralização da Caixa Econômica. Como é que está esse projeto? De que maneira que ele tem chegado aos municípios brasileiros? Nós já tivemos em 11 estados, 30 cidades, serão 40 fins de semana. Nós chegamos quinta de madrugada, vamos embora domingo à noite. Fomos em cinco estados da região norte, três da região nordeste, começando pelo Piauí. Um da região sul, outro do sudeste e outro do centro-oeste. Isso é muito importante porque é a maneira de Brasília ir ao Brasil. Ou seja, a gente ouvir os funcionários, ouvir os clientes, relações políticas, empresários e questões de patrocínio e financiamento da infraestrutura. Então tem sido muito reconfortante. E aqui eu tive talvez um momento, sem dúvida um momento mais emocionante, que foi no interior, em Oeiras, onde eu visitei uma família quando a gente foi entregar algumas casas, Minha Casa Minha Vida, numa extrema pobreza. Então, efetivamente, esse lado do Banco Social da Caixa é muito importante. A gente continua muito forte em relação a isso. Bom, e aqui no Congresso das Cidades, a possibilidade de contato com os municípios. Que tipo de parceria a Caixa pretende desenvolver com as cidades no interior? E que o Congresso das Cidades possibilita nesse contato? Muito bom. A gente acabou, a gente tem pelo menos cinco produtos novos. Zoom de destaque muito grande de iluminação pública, aonde você tem uma redução brutal de custo pela troca de iluminação quente por LED, que permite que essa troca saia praticamente de graça. Então, esse é um dos exemplos. A gente tem também, obviamente, em habitação, tem em outras partes de infraestrutura, tem na questão de gestão. Existem vários fundos de RPPS. Então, a Caixa, como o maior banco do Brasil, do Hemisfério Sul, tem uma possibilidade de gestão de recursos. Muito superior a um município isolado. Ou seja, temos um stand maior de todos, uma relação muito forte. Já abrimos três relações com prefeituras hoje. Esperamos ter mais do que os 67 dos 224 municípios. Bom, os municípios do Piauí dependem e precisam muito de investimentos, principalmente na área de calçamento, infraestrutura básica, saneamento básico também. A Caixa está pronta para dialogar nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. Esse é o objetivo da Caixa. É um banco social. O maior cliente da Caixa é o governo federal, estadual e municipal. Então, esse fato é determinante. Nós temos soluções, nós temos conversas, já fazemos. E é por isso que eu vim aqui a primeira vez em fevereiro. Estou voltando aqui em maio. E, certamente, a equipe é muito focada. A relação da Caixa com o Estado é uma relação antiga. E vai continuar crescente. E, certamente, a equipe é muito focada. 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 O que é isso?